Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SCORE. Verdade, mentira, mentira ou verdade? Qual é a verdade sobre o SCORE? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas dúvidas, muitas perguntas sobre SCORE 2020. O que muda? O que é verdade? O que é mentira? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, você vai saber a verdade sobre o SCORE. Tudo que você quer saber neste vídeo. Então não pule nada, não avance o vídeo, escute direitinho para você entender claramente sobre SCORE, tá ok? Leandro, eu fui numa loja de departamento e o gerente, o atendente, falou para colocar CPF na nota, porque o CPF na nota aumenta o meu SCORE. Mentira, isso é mentira, tá? Colocar CPF na nota não aumenta a SCORE de ninguém. Uma porque CPF na nota não causa risco de crédito. Portanto, se você colocar CPF na nota, nada mais, nada menos que você está participando do programa do Estado, né? Então se é em São Paulo, nota fiscal paulista. Se é em Pernambuco, nota fiscal pernambucana. Se é em Paraná, nota fiscal paranaense e por aí vai. Então você participa do programa da nota fiscal que gera receita para você, que isso aí é bom, é um programa maravilhoso, mas não melhora o seu SCORE em hipótese alguma, tá ok? Leandro, por que não melhora o SCORE a nota fiscal, no caso colocando o CPF na nota? Vou dar um exemplo para vocês, claro, tá? Imagina você comprando numa loja de departamento, tá? E você usou lá o crediário, o carnezinho ou o cartão e vem para você, no caso, comprando o crediário em seis parcelas que você fez, tá? E, logicamente, essa loja de departamento vai mostrar para as instituições de proteção ao crédito, que você tem lá, no caso, crédito com a instituição, né? E caso você não pague, você é negativado naquela instituição de proteção ao crédito, ok? Quando você faz uma compra nessa loja de departamento, logicamente você vai alimentar o SCORE do departamento, da loja, né? Ou seja, a movimentação financeira naquele departamento, naquela loja X, tá? Você está melhorando o seu relacionamento com aquela loja. O seu SCORE interno daquela loja será bom. Uma, porque comprar em lojas de departamento não melhora o SCORE do Serasa, do Boa Vista, por enquanto, tá? Esses carnês de loja não alimentam o SCORE do Serasa, do Boa Vista, do CODE e do SPC Brasil, tá? Porém, quando você emite anotos cal paulista ou carioca, ou seja, de qual estado for, você está alimentando o programa, tá? Então, nessa loja de departamento, o seu SCORE não vai melhorar do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil e do CODE, por enquanto, até que o sistema entenda que esses carnês, essas boletas servem para aumentar o SCORE. Por enquanto, não. Ok? Pagar uma conta de água, de luz, de telefone, melhora meu SCORE? Sim, verdade. Melhora seu SCORE. Por quê? Porque essas instituições informam o Serasa, o Boa Vista, o SPC Brasil e o CODE, eles são interligados, né? E assim que eles informam, no cadastro positivo, você vai enxergar essas contas, né? E por aí, você terá, então, o seu SCORE sendo alimentado por pagamentos em dia. E também alimentados por pagamentos não em dia, ou seja, atrasado. Se atrasar, seu SCORE vai cair. Se você pagar em dia, o seu SCORE será alimentado para melhorar. Ok? Leandro, pedir mais de um cartão de crédito pode melhorar meu SCORE? Mentira! Pedir mais de um cartão de crédito, o seu SCORE tende a cair, tá? E se for reprovado, cai mais ainda. Por quê? Toda vez que você solicitar crédito no mercado, na praça, dinheiro que não é seu, você vai buscar por um produto, um dinheiro que não é seu, a tendência do seu SCORE é cair. Por quê? Porque você poderá causar o risco de crédito, tá? O sistema é alimentado também por níveis, né? Então, se o seu CPF tem alto risco, o seu SCORE vai cair. Se o seu CPF não tem alto risco, você terá o SCORE bom. O que é alto risco e baixo risco? Baixo risco é quando a pessoa não tem muito endividamento, ou não causa endividamento na praça, ou pagamentos em atraso. O alto risco são pessoas que pagam em atraso, deixam de honrar os seus pagamentos e tem nível de risco altíssimo, ou seja, ganha R$2.000, deve R$30. Ganha R$5.000, deve R$50. Esse é o alto risco de crédito, ok? Leandro, abrir conta em banco pode derrubar o meu SCORE? Depende, tá? Se você abre uma conta no banco X e esse banco consulta o seu CPF, consulta os seus dados pessoais e ele tenta gerar aí um crédito pra você, pode cair seu SCORE, tá? Porque você está buscando por crédito ou a instituição está querendo lhe dar crédito. Então pode cair o SCORE também. Leandro, emitir folhas de cheque melhora meu SCORE? Mentira! Emitir folha de cheque não melhora nada. Uma porquê? O cheque é risco de crédito, né? Quando você emite uma folha de cheque e ela é consultada, seu SCORE pode cair. Se você emite uma folha de cheque e não é consultado, tá? E o cheque cai, compensa normalmente, a sua chance do SCORE melhorar é muito grande. Uma porquê? Você soltou uma folha de cheque, não foi consultado e você mexeu com a movimentação financeira. Nesse caso, seu SCORE pode melhorar. Leandro, fazer um título de capitalização do banco melhora meu SCORE? Mentira! Título de capitalização não melhora o SCORE. Título de capitalização não sobe o SCORE. Uma porquê? Título de capitalização não causa risco de crédito. Se você não pagar as parcelas do título de capitalização, você não é levado ao SPC. Uma porquê é um produto que não causa risco pro banco, nem pra você. Leandro, se eu fizer um seguro de vida e não pagar, as parcelas que eu paguei melhora meu SCORE? Não. Seguro de vida não melhora o SCORE, tá? Não faz parte do processo do cadastro positivo, por enquanto também, produtos de banco, né? Nesse caso, seguro de vida, seguro residencial, capitalização, investimentos, não melhora o SCORE de mercado. Melhora o SCORE da instituição onde você está tendo um relacionamento. Exemplo. Você pega o exemplo do Santander. Você vai lá e compra um título de capitalização, você faz um investimento na poupança, nos CDBs, você faz aí, contrata um empréstimo, usa os cartões. Relacionamento com a instituição financeira, ótimo. Seu SCORE tende a subir. No Santander, o Rating tende a subir, tá? E em outras instituições, o SCORE tende a subir também, devido ao seu relacionamento bom com a instituição. Leandro, se eu pagar com três dias de atraso a fatura do cartão de crédito, pode roubar o meu SCORE? Pode. Pode roubar o SCORE com três dias de atraso. Porque atraso é atraso. Leandro, a fatura vence no sábado, no domingo ou no feriado e eu pago no próximo dia útil. É considerado atrasado? Não. O sistema do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil e do CODE estão alimentados para não entender que esses pagamentos em feriados e sábado e domingo não é para contabilizar como atrasado. Por quê? O banco não abre de sábado, não abre de domingo e não abre de feriado. Portanto, você não é culpado deles não abrirem. Então, não é para lançar como atrasado quando você faz o pagamento. Leandro, é verdade que cadastro positivo derruba meu SCORE? Gente, cadastro positivo é um sistema onde ele entende que ele vai buscar todas as suas informações de bom e mal pagador. E ele vai apurar. Se você é bom pagador, você terá a sua pontuação boa. Se você é mal pagador, terá a pontuação baixa. O cadastro positivo, ele veio para separar pessoas que têm o bom comportamento de bom pagador, dar crédito. E aqueles que são mal pagador, não dar crédito. Ou dar crédito com juros alto. Então, vocês podem pegar aqui no canal vários depoimentos, várias pessoas que já pegaram crédito, adquiriram empréstimos com juros de 3, de 4. Pessoas que tiveram juros de 1,4, de 2, 2,05. Pessoas com SCORE ótimo e bom. E já vimos casos aqui no canal de pessoas com SCORE ruim e irregular também conseguir pegar crédito com juros de 7,9, 8,9, 13, 17. Tem. Esse é o modelo do cadastro positivo, que deverá funcionar dessa forma. Tá certo? Leandro, não pagaram IPVA. Não pagaram multas de trânsito. Derruba meu SCORE? Não. Isso não tem nada a ver com cadastro positivo e nem mesmo com SCORE por enquanto. Por enquanto, isso não entra na análise de SCORE. Leandro, pagar rotativo. Derruba meu SCORE? Pode acontecer. Pagar o rotativo, você está pagando o valor que é, por lei, 30%, que é legalizado. Então, você pagando esse 30%, você está em dia, vamos dizer que por enquanto, devido a esse pagamento que você fez. No entanto, a diferença, o 70%, terá juros do valor que ficou. Então, vai ter juros mais o valor que ficou, 70%, para o próximo mês. Esse valor joga-se, então, para o próximo mês para você fazer o pagamento. Nesse meio termo, é como se você estivesse refinanciando um valor da dívida. Então, o seu SCORE pode cair porque você não teve condições de pagar aquele valor que estava prometido em pagar. Mesmo que ele te deu o valor do mínimo, você pagando o mínimo, pode acontecer de pagar e o seu SCORE cair também. Leandro, se eu fizer parcelamento da fatura, meu SCORE cai? Mentira. Isso não tem nada a ver com o parcelamento. O que pode acontecer é que devido às parcelas que você fez e a empresa ter consultado o seu CPF, o seu SCORE cai naquele momento. Mas não significa que você parcelou, o seu SCORE vai cair. Isso é mentira. Inclusive, eu parcelo muito os meus cartões nas lojas que eu compro. Eu não pago tudo à vista. Quem tem condição de comprar, por exemplo, uma televisão de R$5.000 a vista? Então, você vai lá e parcela. Quem tem condição de comprar uma geladeira de R$4.000 a vista? Você vai lá e parcela porque não tem juros. Isso não tem nada a ver em derrubar o SCORE. Uma porquê? Uma porquê, se fosse verdade que parcelar a fatura do cartão com a loja, derruba o SCORE, ninguém então teria SCORE bom. Porque praticamente todo mundo compra o parcelado, sem juros. Agora, o que não é legal é você parcelar o parcelado. O que é parcelado? A loja vem, te manda um extrato e na fatura ele manda assim. Gostaria de parcelar esse valor em 10, 12, 18 vezes? Isso não é legal, porque é um novo crédito que você está adquirindo. Aí sim, seu SCORE cai. Tá bom? Tá aí pra vocês o vídeo sobre verdades e mentiras sobre o SCORE 2020. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? E a todos vocês, membros e inscritos do canal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.